Bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês no Conselho da Igreja. E comigo as saudações da nossa Igreja Evangélica Lutarana na Baviera. E também do nosso secretário responsável pelo ecumenismo, Michael Martin. E como? Nós todos temos agora com o açúcar e nos animamos ao dia de hoje. E as temperaturas nos dariam mais para dizer que vamos lá. É claro que todo mundo está com muita fome e as temperaturas lá fora teriam mais vontade de ir para a praia. Mas calma, gente. A pausa já está chegando e eu vou apressar um pouquinho e falar bem rápido. Mas é claro, quem tem que falar depois do presidente de vocês, não é muito fácil, não. Eu sou muito grato pelo convite do Conselho de vocês. Eu sou muito grato pelos vários contatos, as várias visitas que a gente fez. E a gente ouve nessas últimas duas semanas essas experiências que a gente pôde compartilhar com vocês. E que a nossa delegação viveu nesses últimos nove dias com vocês aqui no Sul. Eu percebi que a ICLB é uma igreja muito grande e que ela responde aos vários desafios que o tempo de hoje nos lança. A conversa que a gente ouve com a presidência da ICLB em Porto Alegre nos mostrou que os desafios de vocês também são os desafios que a gente tem na Baviera. E eu não vou repetir os vários pontos que a gente discutiu, porque o senhor presidente Friedrich já contou isso para vocês anteriormente. Mas me permite que os dois pontos que eu compartilho com vocês, dois pontos que atualmente são muito fortes na Baviera. Um ponto muito sério na Baviera atualmente é a queda dos participantes. gente que está saindo da nossa igreja e deixando a igreja e o SUB, que isso também acontece aqui no Brasil. E o segundo grande problema é o problema da migração, o problema dos refugios. A gente está vivendo fortes ondas migratórias na Baviera, 200 mil de pessoas que chegaram só esse ano, 2014, no terreno da Alemanha. E só nas últimas duas semanas, mais do que 10 mil refugios chegaram na Baviera. E por isso é muito importante essa troca de experiências, que a gente também possa aprender muito com vocês e aconselhar um ao outro. Eu vou dar um ponto final aqui, mas me permitam só mais uma coisa. Nós, como igreja evangélica luterana da Baviera, estamos junto ao lado de vocês e vamos ficar também no futuro ao lado de vocês. Nós desejamos ao Concils bom Beratungen, bom Entscheidos, bom Concils, bom Concils. E um bom Concils, bom Concils, 5 minutos.